O que é isso? Os cariocas em relação aos paulistas que é um pouco diferente, vocês vão sentir um pouco de diferença. Porque os cariocas são muito descolados. Que isso, é coisa da cultura, a gente sempre super se adapta à cultura, a gente é vacinado. Super, super. Você sabe que teve uma vez que a gente foi pra Bali e eu pedi uma saqueirinha de lixia e demorou mais de 45 minutos? Não, não, meu, foi cúmulo. E o funcionário nem retirou da conta, nem pediu desculpas. Não, nem pediu. Amigo... Os senhores têm receitas de pepina? Claro, sim. Boa tarde, eu queria saber, você tem suco de abacaxi com hortelã? Só que sem gelo e sem açúcar. E pra mim você pode ser um suco de laranja com só uma pedrinha de gelo, amigão. Uma coca, por favor, uma coca. Obrigado. Não reparem. Não, não é tão ruim assim, né, amor? Agora, amanhã a gente vai fazer um tour, a gente vai no Cristo, a gente vai nas paineiras, na vista chinesa, levar o seu dia pra praia, a gente pode rolar um assalto, depois a gente continua seguindo toda a vida. Ai, será que vai ter arrastão? Ah, não sei, tô curioso pra ver isso aí, meu. Eu nunca vi o arrastão. Ah, isso é emocionante mesmo. Opa, chego. Opa! Opa! Só... O seu suco tá... Ei, ei, ei! Desculpa! Desculpa. Desculpa, tipo, meu suco era... Era abacaxi com hortelã. Vem só abacaxi? Tá só abacaxi. Perdão. Bala de hortelã que eu estava chupando. Amigo! É melhor você não reclamar, não reclama. Sério, vamos ser ger bebida. Por favor, acredita em mim, é melhor pedido. É a comida, por favor, garçom, a gente quer fazer o pedido. Prontos para não dar o pedido? Pode, eu vou comer o prato do dia, tá? Pra gente, eu fiquei interessado naquele prato que eu vi na entrada, que era uma lagosta. Caramba, vamos trocar por aqui, aquele chouriço uruguai? Não, chouriço. Eu queria, na verdade, um chouriço, que é um filé alto, tá, uruguaio. Mas nós estamos comendo carboidratos. É, então eu queria trocar o purê de batata por um... Legume. Com anachete e legume. Por favor, só pede a comida. Legume cozido. Mas por quê? É uma caponata, tal. Eu só queria a comida. É bem passado a caponata no lugar do pire. Com legume cozido. Amigo, essa bebida é... Segundo. É só pedir a comida, é só você não trocar, por favor. Aceita, come, lame a mesa, faz qualquer coisa. Mas, ô, Rosângela, eu acho que está só passando um pouquinho dos limites, vai. Não, não é assim. Ele jogou a bala da boca. Bala da boca, meu. Olha aqui, os cuspes aqui dentro. Foi a bala da própria boca. É um dos melhores restaurantes do Rio, acredita? Não quero nem ver o pior. Aí ele voltou. Senhor, por favor, o meu bife, ele era bem passado. E ele veio mal passado. Por favor. Vai te embora, não faz isso. O meu bife é bem passado. Não é esse bife, do jeito que está. Aceita, pô. Não, não. Aceita. Eu vou reclamar, meu bife. Olha. Eu não queria ver o passado. Isso é um absurdo. Eu só comei. Isso é um absurdo. Você chama o mecne agora. Mas, não abre a minha bebida. Rosângela, não aguento mais. Isso é um cúmulo. Amor, eu não vou me segurar aqui, meu. Por favor. Eu vou tomar uma atitude aqui. Métri, por favor, Métri. Não faz dinheiro. Meu, cadê o Métri nesse restaurante? O Métri. Olha aqui, você que é o Métri daqui, eu quero te dizer uma coisa. O atendimento que nós estamos recebendo aqui é uma coisa absurda. Eu já estive com a minha esposa em mais de 37 países. E em nenhum lugar do mundo nós recebemos um estado tão ruim como aqui com esses carinhos. Mais alguma coisa, senhor? A conta. Obrigada. Obrigada.